Olá meus amores vamos a mais uma receitinha hoje mais uma saladinha gente nós vamos fazer uma saladinha de repolho hoje tá essa é com fruta é uma salada agridoce tá nós vamos fazer eu já lavei o repolho bem eu deixei de molho na água com vinagre de limão tá e agora nós vamos colocar ele aqui ó para nós poder temperar tá eu gosto de adiantar um pouco porque salada você tem que deixar de molho um tempo né então já dei uma adiantada então nós vamos temperar ela tá nós vamos colocar meia manga tá cortadinha colocar meia mectarina tá tudo cortadinho tá tudo higienizado gente tudo certinho vou colocar uma maçã pequenininha pequena passei ela no limão tá uma cebola pequena e essa salada gente é maravilhosa eu trabalho com muito tipo de salada então vou pôr para vocês bastante tipo de salada tá dois dentinhos de alho salsinha e cebolinha e você vai colocar uma colher de chá de sal e você vai por um pouquinho de açafrão meia colherzinha tá de alçafrão e você vai colocar uma colherinha rasa de manjerona meia colher de orégano vou pôr uma colherinha de de pimenta malagueta desidratada tá eu vou colocar umas quatro colheres de vinagre de limão e aí você vai colocar um pouco de azeite azeite a vontade gente você coloca o tanto que você achar que você gosta tá e eu como eu gosto de bastante eu às vezes coloco bastante então agora nós vamos mexer bem aqui tá tudo para ficar por igual bom bom então gente olha que salada maravilhosa essa tá se na hora que você for serviço e quiser por um pouquinho mais de azeite você coloca mas agora você faz e leva ela para gelar e tá ela essa salada é maravilhosa se você não consumir no dia não tem problema que pode ficar você põe numa topo é e deixa para o outro dia que não estraga não tá que o vinagre de limão ele conserva tá então você pode consumir no outro dia tá então gente se vocês puderem lá se inscrever no canal eu agradeço muito tá sou muito grata por ter vocês comigo que o senhor abençoe vocês plenamente gente essa é a receitinha de hoje gente salada de repolho então